Fácil, extremamente fácil. Na Fácil Pneus, grande promoção de pneus para caminhonetes. Aros 16, 17 e 18. Estamos com preços imbatíveis. E tem sempre uma Fácil Pneus perto de você. Olinda, Paulista, Caxangá e Rosarinho. Fone Zap 3012-2020. Fácil, extremamente fácil. Olha aí, pessoal. Hoje eu estou aí, ó, em cima do pegal. Fazendo a limpeza do pé do pegal. Vou mostrar uma unidade e um domólogo para vocês aqui, ó. A unidade de cinto que tem de baixo. Fácila, Pernambuco. Não sei se vocês podem ver a igreja ali. Ali, pessoal, o postinho de saúde. Postinho de saúde da igreja. Tem um adinho ali, ó. Tem outra ali, ó. Onde eu estou apetando o dedo. Eu estou em cima do pego, pessoal. Olha a altura. Vou mostrar para vocês a altura. A altura eu estou, võe. Embaixo é o rio, ó. Rio Atibalibe. Olha aí, a altura. Mais de 20 metros de altura, pessoal. Vou mostrar para vocês aí, ó. Onde eu estou. Em cima do pegal, ó. Fazendo a limpeza. Mantenção. Ali é a pé 95. Pé 95. É o rio Asatuba, hein. Rio Asatuba. Não sei se vocês podem ver. Estou atrapado aqui no pé do rio. Resolvi fazer esse registro para vocês aí da humanidade. Onde eu moro aqui, ó. Os pés, tudo é alto, pessoal. Tudo é alto, pessoal. E o rio alta. Veja aí. Tudo é alto aqui. O rio muito alto mesmo. É a humanidade de situ aqui debaixo. Passiga Pernambuco. É a humanidade onde eu moro, pessoal. Estou mostrando de cima para vocês. É um pequeno registro que eu estou fazendo aqui para vocês verem, pessoal. Só para vocês conhecerem. Uma passagem molhada. Passagem molhada aí embaixo. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal aí. Eu estou mostrando de cima. De cima é de pé do rio. Humanidade de situ aqui debaixo. Passiga Pernambuco, viu. Eu trabalho aqui fazendo limpeza de pé do rio. E resolvi fazer essa gravação para vocês verem aí. E desde já agradecendo a cada um de vocês aí. Eu vou encerrar o vídeo aqui. É um pequeno vídeo só para vocês terem a noção. Vou mostrar a altura para vocês novamente onde eu estou. Muito alto. Aí. Já fiz a limpeza. E estou atrapado aqui no pé. Legal, pessoal. Vou mostrar para vocês aí. Eu estou deixando porque ele está verde, pessoal. E vocês acham que eu estou deixando porque ele está verde. Não está bom ainda, não. E esses outros aqui estão novos demais. É isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem aí. Se inscrevam aí no canal. E eu só tenho a agradecer a todos vocês aí. Um forte abraço aí. Desde já agradecendo. Valeu, pessoal. Até o próximo. Se Deus quiser.